A cada dia mais e mais pessoas estão aderindo a campanha da cerveja Sintra Por uma vida sem frescura Porque a vida sem frescura é que nem Sintra Tem muito mais sabor Bebeão, manda uma Sintra! É só curtir, numa boa e sem frescura Bom, aqui não Tô dando uma olhada aqui no rótulo novo Ficou bonito, né? Cerveja Sintra por uma vida sem frescura Se beber, não dirija